O jornal agora é sério, tá com bronca de nóis, solta a voz. Diretamente do Recanto dos Colibris, estamos aqui com a rapaziada do DEF, Divisão de Esporte, uma festa de confraternização aqui na Duda. Com certeza. No Recanto dos Colibris? Colibris. Pode crer. E o que foi servido hoje aí pra molecada? Foi feito um churrasco aí no apoio, porque a primeira fase do DEF aí eles foram campeões, né? E agora a gente vai pra uma nova fase aí, que é a fase sub-regional. A fase regional. E esse local bonito aqui que a gente tá observando aqui, continua essa festa aqui, Tiquinho? Esse aqui é um... é da família, né? Qual seria da família de vocês aí? Tá certo então. É isso aí. E aí, molecada? Firmeza? Apresenta a medalha aí pra gente ver. Olha a minha. É isso aí, ó. Da hora, né? Vamos aqui com o responsável. E aí, Nelson? É beleza? Tranquilo? E aí? Conta pra gente aí sobre isso, molecada. Primeiro de tudo, sempre na sua entrevista eu falo aí, obrigado pelo apoio, né, Guttão? Você é um cara que sempre apoiou a escolher de futebol. Tá aí essa molecada campeã aí da fase regionais. Cada um com a sua medalha aí que veio do estado. Quero agradecer ao Duda aí por ceder o espaço e tá fechando sempre com nós. Agradecer à divisão de esporte, o Alecão lá, o Rony, o Kiko, o Claudiano. Agradecer ao Marquinho também, que tá sempre lá da lágrima com a gente aí, um grande guerreiro. E falar que tá aí, né, Guttão? Essa garotada aí. Tô muito orgulhoso dessa garotada. A gente tá indo pra próxima fase. Sábado agora a gente vai pra Mauá. É Poá, né, Duda? Poá. Poá, encarar Poá. Depois a gente encara São Bernardo do Campo e fecha com Cajamar. Só clube, mas eu tenho muita confiança nesse grupo aqui. E tenho certeza que você vai fazer uma matéria ainda que nós vamos ser campeão da próxima regional. Se você quiser. Entendeu, Guttão? Isso aí. Nelson, e o pouco investimento que você teve já surtiu esse fruto, né? É, o pouco investimento, Guttão. Muita gente fala, é pá, isso, aquilo. Mas sem o apoio do prefeito a gente não conseguia isso daqui não. Você entendeu, Guttão? Quero agradecer ao Francisco Júnior pelo apoio que tá dando pra essa garotada. Agradecer ao Lagatixa pelo transporte. O Rony aqui que corre atrás do material. O lanchinho pra essa garotada. Não falta nada. Você vê, hoje teve um almoço aí sem miséria mesmo. O que eles podem fazer, o que tiver no alcance da divisão de esporte, eles têm feito, né? Eles têm feito, o Kiko, o Claudiano, sempre tudo. O grupão fechado aí, lado a lado, um parceiro do outro aí. O que vocês precisavam, na verdade, é uma ajuda de fora, de um empresário, alguém que goste de esporte e que leve o nome da empresa deles aí no uniforme, né? Com certeza, se tiver um empresário vendo essa matéria aí, que dê uma força pra gente. Só tem garoto de qualidade aqui, ó. Graças a Deus. Isso é o futuro da nossa cidade, né? Então parabéns aí, molecada. Valeu, é isso aí, Nelson. Parabéns. 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 Parabéns.